O MG Record já está no ar, 5 para 7, o famoso 5 para 7, você vai ver na edição de hoje. Em uma cidade da região, um homem queria ver alguém dentro do caixão. Foi uma briga que evoluiu entre dois homens. Uma mulher tentou impedir, mas a falta de paciência falou mais alto. É um milagre, homem atingido por disparos de arma de fogo na parte de trás da cabeça, escapa da morte e segue internado no pronto-socorro de governador Valadares. O projétil entrou pela nuca e vazou no rosto da vítima. Na véspera do feriado da paixão, esta edição destaca o movimento em alguns terminais rodoviários da região leste. E amanhã, às 8 horas da noite, uma apresentação no shopping da maior cidade do leste mineiro. Já já eu te conto o que para você se programar agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.